Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Uno Tadadam Já eu nasci num lugar muito escuro Ai meu Deus E eu nasci num lugar muito longe Eu também, é um lugar longe escuro, eu não sei chegar aí em cima Longe escuro e perigoso Porque é o tempo da gente chegar lá em cima, vai ser o tempo do Seeker nascer Não, eu tô me afundando mais Voltei pro mesmo lugar, eu acho Ai meu Deus, o Seeker saiu, velho E eu tô aqui na porta dele E eu tô aqui na casa dele Deixa eu entrar aí também, não Ai meu Deus, em qualquer momento Vamos lá, né, abre a porta Consegui chegar naquele lugar secreto, Cris Chegou? Sim Eu não, eu tô cheio de... Vamos por aqui, vai A gente vai dar de cara com o Seeker, eu tenho quase certeza Deixa eu ver aqui se eu ver Seeker Pô, tô vendo... Tô vendo dois caras correndo ali Não é Seeker Azul Tô numa sala aqui Caraca, velho, eu tô aqui de boa Ué? Tô tranquilo Caraca, velho, esse lugar é muito grande, Jean Sim, isso aqui é um castelo gigante, velho Tá louco Eu me perdi do Seeker Dos Raiders, eu perdi todo mundo Ah, você perdeu todo mundo Ok, consegui sair lá fora Até porque não dá pra sair lá dentro Tô vendo... Ó o Cris ali embaixo, tô te vendo E o Seeker pulou! Aí, o Seeker pulou, Jean Ok, eu não te viu? Não Olha em volta e vê se não tem ninguém te olhando Mesmo que tenha alguém me olhando, eu não quero nem saber Eu vou subir aqui Acabando Eu vou tentar pular pra lá, velho Olha lá, tem um Raider lá embaixo Ok, eu pulei pro outro lado, Cris Caraca, é muito grande esse mapa, moleque Olha o outro lado lá Você tá me vendo? Olha, eu tô te vendo lá Oi, Cris Mas eu tô ligado que eu não vou conseguir Meu Deus, essa concentração aí Não! Caraca, Cris! Não, cadê? Ai, tá cheio de Seeker naquela sala Vou morrer Eu vou ser pego, Jean Ele não te viu não, é desceu, é desceu Que burro Que nerdo Eu sabia Olha, olha o Seeker subindo Ixi Pegou Ih, pegou mesmo, eu vi, hein Mas você não viu a gente aqui em cima, não Eles não olham pra cima Eles são uns cegos Ih Tô vendo um Seeker Cris Acho que tem um Seeker subindo aí Subiu na escadinha lá que você subiu Tá subindo, sim Subiu Errou Errou, meu Deus Eu fui pro outro lado Cadê Jean? Me dá uma mão Eu tô aqui lá no final, Cris Vem pra cá que eu sei que tá lá do outro lado Eu tô vendo Você tá vendo? Eu não quero ver, não Caraca Eu acho que eu descobri uma parada nova, Cris O que? Acho que não precisava da gente dar essa volta toda Você tá vendo que o Seeker tá tentando fazer lá, é isso? Sim, tá em outro ali Acabou de subir lá também Vou ficar aqui agachadinho Olhando pra trás lá, velho Oi, bom? Tudo bom? Como é que você tá aqui? Tá bem Eu também tô bem 20 segundos A hora que vem é Seeker, Cris Vou tentar pular pra cima daquele treco ali, ó Eu acho que não dá Será que não dá, não? Porque se der É só fazer isso do outro lado também Pra vir pra cá Sei lá, o Seeker tentou uma vez e não conseguiu Ih, Seeker, Cris, corre Eu prendi Vai, pula, pula logo, rápido Não dá, não Não dá, não Ferrou Corre, Cris, corre, Cris Um segundo, um segundo Yeah Uhul Boa, nice Aquilo lugar não é bom, não, Cris É bom, sim É bom? Ah, de novo Olha o Jean aqui Oi, bom? Aqui, ó Pra cá Não é não Não é não, não é não Aqui tem uma parede, eu sei É pra cá mesmo, é pra cá Sim, aqui, ó Chegamos A gente sobe aqui pra esquerda Sobe Continua subindo Meu Deus Continua subindo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Olha um cara querendo dar pezinho aqui, velho Pega pezinho dele Eu peguei pezinho dele, Cris Peguei um atalho Peguei um atalho? Vagabundo Peguei um atalho com o cara, velho Tem a escada ali Vou tentar fazer um salto aqui, né Eu tentei Não deu não, Cris Se quiser tentar E tá a escada do lado, né Então tá de boa Nossa, é absurdamente longe Não tem nem como, Jean Sim, é alto demais, né Nossa Muito longe Vamos ver se eu posso chegar aí desse lado De novo Eu vou ficar olhando aqui Se você tiver seeker eu te aviso Deixa eu recuperar o sprint primeiro Muita calma Se eu cair eu já tenho o sprint pra correr Eu tô olhando aqui Ver se tem seeker subindo Caiu O seeker tá subindo, Cris Droga Subindo por onde? Por lá onde a gente subiu também Lá embaixo Ele parou lá, não sei porquê Eu tô vendo só a luz dele Pode subir, tá tranquilo Meu Deus Não tá nada tranquilo Esse aqui tá ali embaixo Desamiguinho, Cris Tem um Raider ali, ó Não, vocês viram Raider não? Confundiu? Ih, tem um seeker lá embaixo Um negócio que se pula Tá indo pegar um cara Olha lá, olha lá Vai pegar Errou, caiu Pronto Pulou lá embaixo, Cris Vamos ver Agora Isso And now Yeah Ok Ok, essa foi mais Mais legal Mais fácil, hein Sim Eu acho que a gente pode dar pezinho um pro outro ali, Cris E um só fica pulando Pulando aonde? Tipo, eu te dou pezinho Lá naquele pilar lá Você sobe nele Igual o cara fez aqui agora, sabe? Que pilar? Ah, lá embaixo Entendi Sim Eu aproveitei do cara Mas o cara agachado aqui Vou pegar um atalho Pelo certo Esse pilarzão aqui Aham Não dá não? Boa sorte tentando Pulei, pulei Não dá muito Não dá não Eu vou tentar pular também, então Vai Não dá não Não dá não, muito alto Muito alto, né? Se essa pilar lá do começo fosse mais baixa Que é fazer pezinho, né? Nossa, esse lugar é tão grande, cara Que esse secret aqui inicial é muita sacanagem Tem os melhores lugares, cara Mas aqui esse mapa tem que ter umas 100 pessoas jogando Tá vendo lá embaixo da ponte? Tem como subir lá também, ó Eita, tem eco Ah Eu já subi lá uma vez Hum Mas tem subida ali, não tem não? Não E a cidade fica mais fácil, ó Como é que você foi lá? Aqui, ó Você vem aqui Aí depois, ó Você faz assim, ó Júp E aí eu passei direto Não deu certo Assim, né? Sim, desse jeito Caraca, eu tô no segundo de primeira, velho Primeira vez que eu descobri isso aí Eu fiquei tentando pular eternamente Amigo, do outro lado já não dá Mas ganhamos, não importa Ah, por favor, não seja o Seeker Não seja o Seeker Não seja o Seeker Ah, eu sou o Seeker Eu sou o Seeker Como que me... Eu que sou, meu cabelo Como é que você é o Seeker? É do frente Gabundo, alheio Droga Se eu sou o Seeker Sim, sou eu Como é que é? Quem vem lá sou eu Quem vem lá eu sou O que é que nós vamos esconder junto? Eu fiz que eu não sou o Seeker Droga Vamos esconder onde? Esse mapa... Esse round vai acabar muito rápido O Júlio do Seeker não dá certo Ah, já saiu o vagabundo Eu continuo ainda andando O vagabundo subindo ali, velho Que que é isso? Tô vendo isso aqui, hein? Que bagunça é essa? Acho que eu não tô vendo Peguei um Ai, meu Deus Olha o outro cara aqui Onde você tá indo, cara? Você vem atrás? Vem cá Olha Olha o maior No modo de teta mesmo Você não consegue sair do buraco aqui Tem um cara subindo lá na luminária, velho Caraca Que cara? Não sei, não É você, Cris? Não Vou lá pegar, então Não Se fosse você, talvez eu negociava, sabe? Não dá pra ir lá Opa, não é o Cris mesmo, não Não sei que dá Como que vai? Peguei Peguei ainda Derrubei o cara Tenho quase certeza que dá, mano Onde você tá, velho? Você tá naquele lugar? Eu não, velho Estou em um lugar que não Não te interessa Não te interessa? Que bagunça Não vem O povo gosta de esconder naquele lugar, velho Sempre tem alguém naquele lugar Olha Tem água aqui, por favor Olha Onde o lugar já tem água, já? Então não é São Paulo Tem ideia Será que vai ser um peixe? Olha Tem água, velho Você subiu aí, cara? Tá todo mundo fazendo pezinho pra ver que não é bom Isso no good, velho Onde que é isso, velho? Que tem água Não tem água nesse mapa Esse mapa é São Paulo, né, não? São Paulo São Paulo Tá dando um tout Não escuto nada Eu tô dentro da minha biblioteca Tudo escuro Eu vou dar uma dica Eu tô lá de fora e tem plantas Ah, eu achei planta Muitas plantas Eu tô aqui nessas plantas Na selva, sabe? Opa, tô vendo uma luz ali Sou eu Então eu não queria estar por aqui mesmo Tem alguém dando um tout, velho Você ouviu? Não consigo passar aqui, velho Tem umas plantas bugadas aqui Caraca, velho Eu tô escutando, velho Chegando aqui, ela veio mais perto You got it You got it o quê, velho? You got it nada Caraca, tem que ir Treco difícil de subir, Chris Ah, velho Como é que subiu nessa montanhinha? Caraca, o tempo 20 segundos, já Cadê, já? Como é que soba aí, velho? Como é que soba aí em cima, Chris? Oi, já Como é que sopa aí, ô carpeta? Você é de pezinho? Sim, pezinho Ah, velho Como é que você subiu aí, Chris? A primeira que eu tenho é essa Pezinho Ah, velho Olha aqui pra você, olha aqui Eu tô pedo